Bom, e a gente sabe aí que o governo norte-americano tá batendo um monte de OVNI, né? O meu problema com isso é que não são OVNIs que realmente são discos voadores de ETzinho que tem lá dentro. Isso daí é óbvio. Mas, o pessoal tá olhando pro céu e tá começando a ver um monte de coisa agora. Deixa eu compartilhar isso aqui com vocês, ó. Que foi visto aí recentemente. Vou dar um play nesse vídeo aqui, ó. Não é nada absurdo, tá? É só uma luz que passou reto aí. Não identificaram como algo, como uma rota de voo. Foi só uma bola branca passando. Mas o que eu tenho a dizer pra vocês a respeito desses fenômenos que acontecem, né? Que você não consegue explicar. Esses fenômenos de luzes estranhas. Ou até mesmo os abatimentos, né? É que muito do que a gente tá vendo pode ser apenas uma tecnologia aqui da Terra. Muito do que a gente vê pode ter uma explicação, uma causa direta. Agora, você dizer que um objeto voador não identificado, um OVNI, que é de origem alienígena, foi abatido pelo governo norte-americano. Isso daí não só é uma loucura, como é uma burrice. Eu digo por quê. O pessoal que estuda os UFOs e tudo mais, né? Muitos deles têm divergências aí entre si. Então, você tem aqueles que acreditam que os OVNIs, na verdade, são tecnologias de viagem no tempo. Outros falam que é viagem interdimensional. Outros dizem que são veículos de seres que moram no centro da Terra. Outros dizem que são veículos de ETs que vieram de outro planeta, viajaram galáxias até chegar aqui. E qualquer uma dessas explicações apontaria uma tecnologia extremamente avançada. Isso daí é um fato. Não sou eu que tô inventando aqui, não. Qualquer uma dessas tecnologias seria algo pra mostrar uma tecnologia extremamente avançada. E daí você pega o governo norte-americano com caça, vai derrubar um negócio que consegue viajar no tempo. Consegue viajar em três dimensões. Consegue transpor galáxias. Consegue entrar por buracos de minhoca. Consegue voar, sai de dentro da água, debaixo da Terra, faz movimento em zig-zag antigravitacional e é abatido pelo governo norte-americano. Bom, mas pelo fato de que isso daí tá muito em alta, a gente vai passar a ver vários fenômenos. Esse daqui, não tô falando que não seja uma nave, sei lá, algum fenômeno que não é da Terra. Mas também, pela velocidade que tá voando, eu não diria com tanta certeza que esse OVNI, na verdade, não é algo da Terra. Porque, normalmente, quando a gente vê, pra gente ter mais certeza, é aquelas coisas que se mexe assim, ó, né? Ela vai e começa a se mexer de forma brusca pra um lado e pro outro, fazendo curvas que um objeto normal não conseguiria fazer. Curvas assim de 45, 90 graus, de forma muito rápida. Ou então vai pra uma direção e volta pra outra. Inclusive, tem até aqueles que falam que, na verdade, a gente vê esses OVNIs fazendo assim, 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 e depois voa muito rápido. Não é que ele tá ali voando e fazendo esses movimentos. É que a nossa realidade, a nossa... como que eu posso dizer? A nossa dimensão está se chocando com a outra e a gente acaba vendo, de forma distorcida, outra dimensão. Eu não acredito em nada disso. Pra mim, isso tudo, de fato, é um conjunto de invenções humanas e também produtos que podem ser fenômenos não oficialmente divulgados, não oficialmente assumidos. Então, eu acredito que a grande elite sabe de muito do que tá acontecendo, mas realmente eles não falam a verdade.